Você já sabe da última novidade para quem é apaixonado por vinhos e gastronomia? O Clube Adega Sabor e Arte oferece rótulos selecionados, conteúdos especiais e experiências inesquecíveis. Todos os meses, os assinantes do Clube Adega Sabor e Arte recebem uma seleção de vinhos com uma curadoria especializada. Confira os escolhidos para o mês de fevereiro e dicas de harmonização, apresentadas por Christian Burgos, publisher da revista Adega. E um dos vinhos selecionados para esse mês é este, Adobe Reserva Riesling. Para harmonizar esse vinho, uma ensalada de rúcula. Valda Ucha Dão Tinto 2020. A gente selecionou o risoto de funghi para harmonização. Temos o Adara Ruella 2018. Para harmonizar esse vinho, um Oricete Alcime de Rappi. Chateau Galho Fournier 2015. Para harmonizar com esse vinho, é um medalhone muito especial. Escolha a categoria que você prefere, segundo o seu gosto e o seu bolso, e leve para casa uma experiência inesquecível. Quer saber mais? Consulte o QR Code aqui nesta página. Saúde! Saúde!